Aproveite todas as possibilidades que só quem é cliente da E-Connect tem. Planos em fibra de 60 Mega a 1 Giga. Combos com séries, filmes e jogos. Assine agora 0800-001-7502 e Conect, conexão de bom gosto. Oferecimento Aromas Sabonetes. Presentei alguém que você ama com o kit da Aromas Sabonetes. Banco Next, abra sua conta agora mesmo. EG Notícias, o seu canal de notícias de espantagado. Carlinhos Félix, Elias Eliseu, Bia e Brenta, Misaías Oliveira, Rodrigo Luzapi, Elias Melo, entre outros artistas. Você ouve aqui na Move, a rádio que te move pra perto de Deus. Aplicativo disponível na Play Store, radiomove.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva e este é o canal EG Notícias. Olha, fica ligadinho aí do outro lado porque hoje tem muita coisa boa aqui no canal. Então, já compartilha com os amigos aí, com os familiares e não deixa de assistir. E, ó, quero que você fique até o final, viu gente? Fica até o final porque tem muita coisa boa e a gente vai começar agora. Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, o final de semana está chegando e a gente também está aqui no canal pra trazer novidades pra vocês. Tem vídeo novo aqui no canal, chegando exatamente agora. Fique ligadinho que tem coisa boa vindo por aí. Essa entrada aqui vai destino espantagado. Ali, à minha esquerda, tem a entrada, como falei, do São Geraldo, antigo São Geraldo ali, onde vai pra pista. E aqui à minha frente está, à esquerda também ali, que vai pra Ponto Novo. E à direita, a estrada, a entrada que vai para o povoado de Bela Vista de Covas, que legal. E lá embaixo está a... Fala, minha galera de Espantagado e regiões vizinhas. Eu sou Mauri Vilas Boas, nutricionista. Sábado, agora no dia 22, estarei aí palestrando sobre o poder da alimentação saudável. Estou ansioso pra esse dia, né? E conto com a presença de todos vocês. Até lá, um forte abraço. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Eu estou aqui no nosso, querido Espantagado. Hoje é dia 20, gente. 20 de outubro de 2022. Nós estamos aqui justamente no Largo da Igreja Outra Vez, pessoal. Estou aqui outra vez, como sempre, eu venho aqui na praça, enfim, falar sobre as mesmas coisas praticamente, né, gente? Uma das coisas que eu quero falar é o seguinte. Agora são 22 horas e 21 minutos. São 10 e 21 da noite. Certo, pessoal? O que eu quero falar é o seguinte, gente. Olha, a gente tem aqui uma praça, tá um vento gostoso, dentro de casa tá bem quente, mas aqui fora tá um vento bem gostoso, uma brisa sensacional. Tem uma praça gostosa, arejada, tem os brinquedos para as crianças aqui, gente. Olha só, tudo parado. Por quê? Porque não tem criança brincando, porque não tem jovem aqui batendo papo e não tem o pessoal da comunidade também, né, contando as histórias, enfim, batendo aquele papo tão importante. Eu falo isso porque eu me lembro da minha adolescência, gente. Lembro da minha adolescência, da minha adolescência, agora são 10 e pouca, como eu acabei de falar, 10 e 23, mais ou menos agora. E o que que acontece? Na minha adolescência, eu aproveitei muito aqui no nosso Crito Espantagado e eram tempos até muito mais difíceis, pessoal, pra se fazer as coisas por aqui. Mas a gente dá um jeito de brincar. Uma hora dessa a gente não tava deitado, não, não tava dormindo, não, gente. Tava brincando por aí, fazendo arte por aí, né, gente. Eu gostava de brincar. Então é uma coisa que eu realmente acabo meio que pegando no pé até demais aqui no Espantagado, porque assim, é muito parado, muito parado. E eu falo por que isso, gente. Nós estamos prestes a ter uma nova eleição e a gente vai eleger aí, no caso aqui na Bahia, a gente vai eleger aqui um novo governador, a gente vai eleger no nosso país um novo presidente. E a gente tem que observar isso, né, pessoal? A gente tem que se atentar pra esse detalhe. Porque a gente, se a gente não tomar cuidado, isso que a gente tá vendo aqui, pode não ser uma realidade no sentido de quê? De que as pessoas não estão aqui porque estão dentro de casa, às vezes porque não querem brincar ou não querem sair pra bater um papo, os jovens não querem se divertir, enfim, as crianças não estão aqui, os pais não estão trazendo as crianças pra brincar. pode ser que essa situação esteja assim, não porque as pessoas não querem vir, é porque elas poderão perder realmente o direito de estar aqui. E a gente tem a oportunidade, a liberdade, até porque é o seguinte, gente, a gente tem que analisar aqui, no Espantagado a gente tem liberdade, a gente pode sentar aqui na praça com o celular, você pode trazer a sua moto aqui, ficar de boa aqui, ninguém vai ficar levando a sua moto, ninguém vai te roubar assim, como acontece nas grandes cidades. Olhe, por exemplo, para Salvador, a capital aqui, Baiana, a situação, nem o Rio de Janeiro tá assim mais. Então, gente, olha pra isso. Por que que a gente vai ficar perdendo tempo dessa forma? Poderiam as crianças estarem aqui, os pais estarem aqui, sentados, batendo papo, como outrora as pessoas mais velhas faziam. Então, eu sempre falo, gente, as pessoas mais velhas estão indo embora, estão partindo, e os mais novos, não sei o que acontece. Bom, se fosse festa de paredão, tava todo mundo aqui, né, gente? Mas infelizmente não, né? É uma realidade que realmente deixa a gente um pouco chateado, né? Deixa a gente triste. Eu sei que muita gente, de repente, ah, vai pensar, não vai concordar com o que eu tô falando aqui, enfim. Mas eu falo isso porque eu gosto de ver o espatagado movimentado, animado com as pessoas, conversando do dia a dia, falando do futuro, enfim. Mas a gente não vê mais isso, gente. Não vê mais isso. 10 horas da noite. Eu vim aqui 10 horas da noite. Mas isso aqui já tava assim desde as 9, praticamente, pode-se dizer. Então, é complicado. Onde a gente vai parar, gente? A gente tem a liberdade, como eu falei, de estar aqui e a gente tá jogando essa oportunidade fora. Então, você precisa pensar melhor aí do outro lado, repensar até. A gente poderia estar aproveitando esse espaço aqui e não estar. Será que amanhã a gente vai ter essa oportunidade? Não sei. Pense bem. Tá bom? É isso aí, gente. Então, direto aqui do Largo da Igreja, aqui no nosso Crito Espatagado, ou seja, na parte mais alta, eu vou me despedindo aqui de vocês dessa matéria. Então, deixo meu abraço pra você. Peço que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Valeu, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala, pessoal. Tudo bem? De meu senhor Silva com vocês. Eu gostaria de falar um algo importante. Presta atenção, pessoal. Presta atenção nisso que eu vou falar pra você. Você gosta do que eu faço aqui no canal? Você gosta do meu trabalho? Você quer apoiar? Você tem visto aí que eu tenho falado sobre a área Seja Membro, ou seja, aí embaixo você vê que tem um botãozinho escrito Seja Membro. É uma forma de você apoiar o canal e ter benefícios exclusivos da gente. Mas o intuito maior é você justamente apoiar o que eu faço aqui no canal. Pessoal, tem uma forma muito simples que eu observei aqui no nosso querido espantagado, que é o seguinte. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer assinatura porque dizem que não tem cartão de crédito, enfim, é um pouco mais complicado. Mas existe uma forma bem mais simples de resolver isso aí. Pessoal, aqui no nosso querido espantagado tem o supermercado econômico. Observei que lá eles fazem recarga da conta do Google Play. Ou seja, você vai lá e você fala para o pessoal, olha, eu quero colocar um valor na minha conta do Google Play. Eles fazem isso, né? E aí eles recarregando a sua conta do Google Play, aí é super fácil de você já assinar o canal. Então é muito simples. Faça isso. Ó, pessoal, nós temos 1.420 inscritos no canal. Eu estava fazendo as contas aqui. 6% dessas pessoas aí, 6% dessas pessoas que possam assinar vai dar um apoio bacana. Então vamos lá. Mais ou menos aí 100 pessoas aí que venham apoiar o canal. Eu preciso de 100 pessoas aí. Fala assim, Edmilson, eu vou assinar isso aí por R$ 4,99 por mês. Gente, é muito fácil. Como eu falei, vai lá. A dica é essa. Vai no supermercado econômico ali, no nosso querido espantagado, e você vai fazer a recarga da sua conta do Google Play lá. Fala com eles, porque eu observei que eles fazem esse tipo de serviço. Então é muito legal isso aí, gente. E você que tem conta digital também, dá para você comprar aí no seu aplicativo, viu? Dá para você comprar o seu... Isso é um cartão presente que diz, né? Então você pode comprar isso também aí na sua conta digital. Ou comprar o seu card. No caso é um card, né? É um cartão, né? Um cartão presente, enfim. Mas você que não tem cartão de crédito, enfim, ou uma conta digital, você pode, como eu falei, ir no supermercado econômico lá. Eles vão fazer essa recarga para vocês, tá bom? E aí você pode apoiar o canal. Outro detalhe, se você quiser também apoiar via Pix com qualquer valor, a gente vai ficar muito feliz também. O importante é você estar gostando do conteúdo que a gente está entregando e com certeza apoiar, ou seja, sendo assinado antes do canal, ou você fazendo um Pix aí de qualquer valor para ajudar a gente também. Pessoal, outro detalhe, a gente tem uma surpresa breve aí. A gente vai lançar um vídeo aí de uma breve surpresa, um algo muito interessante, eu sei que você vai gostar aí do outro lado. Fala, pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês, eu estou aqui no nosso Querido Espantagado, justamente aqui na loja Ani Variedades. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os produtos que tem aqui, que são diversos. Você vai encontrar muitas coisas importantes aqui para você. Eu sei que a galera aqui gosta muito de vaquejada, gosta muito de cavalgada. Então, você tem que correr aqui e comprar já o seu chapéu aí. Vai ser muito bacana, gente. Você vai montar no seu animal e vai curtir aí a sua vaquejada, vai curtir a sua cavalgada, todo no estilo, tá bom, gente? Também aqui, vários relógios aqui para você. Tem carteira para você colocar a sua grana aí, viu, gente? Se você precisa de produtos diversos, você tem que correr aqui para a Ani Variedades. A gente vai deixar o Instagram aqui da loja. Se você tiver alguma dúvida, chama lá no WhatsApp ou então você acessa aí o Instagram. Mas o certo é você correr aqui na loja agora mesmo e comprar aquele produto tão importante que você busca, tá bom, gente? Ani Variedades. Jesus é o segredo do nosso sucesso. Corre para cá. Pessoal, chegou aquele momento legal que são os abraços. Eu já quero começar mandando um abraço especial para você, que está sempre ligadinho no que a gente mostra aqui no canal. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Digo, eu sou o Silva com vocês. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Estou aqui justamente para mandar aquele abraço especial. Eu já começo mandando para a Peronil de Serqueira, que é a dona Peró. Ela que mora em Vitória do Espírito Santo. Um abraço para a Alita Pinheiro, para a Lívia, para a Maria Herotildes e para a Maria Emília em Niterói, aí no Rio de Janeiro. Que legal, né? Um abraço a todos os cariocas também. Um abraço para a Célia Pinheiro e para o seu Nelson, em São Paulo, viu, gente? E quero mandar um abraço especial para a Sônia Pinheiro, em São Paulo também. Ela que está fazendo aniversário na data de hoje. E a gente quer deixar os nossos parabéns. Que Deus continue abençoada a sua vida, Sônia Pinheiro, em São Paulo, gente. Que legal, né? Um abraço para a Mita Silva, aqui no Alicrim. E um abraço para toda a galera do Alicrim. Se inscreva no canal aí. Pessoal do Alicrim, viu? Se inscreve no canal aí, gente. Que legal, né? Vamos lá. Um abraço para a Fabiana Barreto, para o Bernardo também, que é o filho da Fabiana e para toda a família. Para o Joe, o Jonathan, enfim. Todos aí, né? Um abraço para o Marcos Gomes, para o Heitor e para a Lindalva. A mamãe Lindalva aí. A mamãe do Heitor. Um abraço para o Du e o Binho. E um abraço aqui, ó, para o Seu Zequinha. Gente, um abraço para o Seu Zequinha e a toda a família. E um abraço também para a Dona Jovelina. O Seu Zequinha que tem o canal Prosperidade na Roça, aqui no nosso Crespo Antagado. Então, você já conhece essa pessoa maravilhosa. Olha, gente, a gente está mostrando imagens aí do canal dele, ele atuando aí no canal. Então, você se inscreve também no canal dele aí, tá bom? Prosperidade na Roça. Que legal. Nós já acompanhamos aqui também, viu, gente? É isso aí. Bom, vamos lá. Um abraço a todos da Igreja Pentecostal Família de Jesus, que é a igreja onde eu estou ali com o Pastor Isaías e a Iracy. Que benção, né, gente? Um abraço aqui para o Marco Donizete de Moraes e para a Maria Rosa, sua esposa, mais uma vez. Que legal, né? Um abraço para a Thaís Silva em São Paulo também. Um abraço para Raimundo Souza também. Grande amigão aí, grande irmãozão Raimundo Souza. Sempre comenta aqui no canal também. Ele é aqui da Bahia, gente. Ele é aqui da Bahia, mora em São Paulo, mas ele é ali de Alagoinhas, região de Alagoinhas ali. Que legal, né? Um abraço para o Pedro Paraíba. Gente, se você perdeu aquela matéria sobre o carro do Pedro Paraíba, procura na playlist do canal que você vai encontrar. Essa matéria é super legal que a gente fez com o Pedro Paraíba, né? Aquele, aquela Ferrari que ele tem lá. Foi muito legal. Muito divertido. Gente, um abraço para o Guinho, para a Marlene e para toda a família aí também aqui no nosso querido espantagado. Um abraço para o Vadão, gente. O Vadão. Quem não conhece o Vadão, né? Vadão é gente boa demais. E um abraço especial aqui para a minha filha Isabela e para a minha filha Giovana em São Paulo. Apanhamos vocês. Saudade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então já deixo um abraço para todos os amigos aqui do nosso querido espantagado. Pessoal, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Se você gosta do que eu faço aqui, seja membro. Você paga apenas R$ 4,99. Então faça um pix aí e apoie o canal. E a gente vai ficar feliz por aqui. Bom, gente. Daqui a pouco tem uma matéria legal que a gente fez aí na estrada. Vindo ali de ponto novo. Você vai acompanhar já já. Isoplacas. Há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Placas, forros e flocos de isopor com a mais alta qualidade do mercado. A Isoplacas tem a maior satisfação e orgulho de empreender na cidade de Queimadas, Bahia. Isoplacas. Eficiência, garantia e entrega rápida. Visite nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos produtos. Isoplacas. Há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Fala, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Eu sou Edmilson Silva, mais uma vez, aqui no canal de notícias. Hoje é dia 21 de outubro de 2022. Hoje é justamente sexta-feira, né, pessoal? Pessoal, seguinte. Estou aqui em um local que vai trazer muito saudosismo, principalmente para você que está distante aqui do nosso querido Nordeste. O sol está quente, né, gente? Nós estamos aqui em uma parte da estrada muito interessante. Pessoal, estou aqui onde tem várias bocas aqui, ou seja, várias saídas, né? A gente costuma falar bocas, né? Mas várias saídas aqui. À minha esquerda, a gente tem a saída que vai, ou a saída ou entrada, vamos dizer assim, que vai para Covas, o povoado de Covas, que faz parte ali do município de Itiúba, gente. E aqui no fundo, atrás de mim aqui, ó, essa estrada vai justamente para a BR-324, ou seja, vai para Ponto Novo. Enfim, para quem vai aí para São Paulo, para quem vai para Senhor do Bonfim, Petrolina e por aí vai, Juazeiro. É dessas bandas aqui. E para a Feira de Santana, para lá. Bom, gente, aqui também, ó, aqui, ó, olhando aqui na minha, a minha direita aqui, onde estou apontando, ali tem uma estrada que vai para o antigo São Geraldo, onde também o pessoal antigamente ia para São Geraldo, ou seja, ia para a pista por ali, que era o tal de São Geraldo, né? Então é isso aí, gente, ó. E também tem entrada que vai para o nosso, aquele espantagado, a gente vai mostrar para vocês já, já. Que legal, né? Que legal. Bom, pessoal, estou virado aqui, ó, para esta estrada que vai em direção ali ao povoado de Covas, que está a alguns quilômetros daqui, como eu já falei, município de Itiúba, para quem não conhece. Mas a galera que acompanha o canal, com certeza, sabe do que estou falando aqui. Gente, olha que interessante, por onde você vai aqui, pela região, você avista aquela bela imagem da Serra da Itiúba. A gente mostra sempre no canal, ali no nosso cristo espantagado, a Serra da Itiúba ali, gente, que legal. Pessoal passando de moto aí, ó, pessoal indo para ali, ó, o povoado aí de Covas, bela vista de Covas, né, gente? Que legal, tá bom? Ó, pessoal, você que é de Covas, de bela vista de Covas aí, que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá esse apoio para a gente aí, que a gente brevemente também vai fazer uma visita até a localidade de vocês, tá bom, gente? Então é isso aí, ó, Serra da Itiúba lá ao fundo, gente, que legal. E a estrada de Ponto Novo está aqui do meu lado direito, a minha frente aqui tem ali a esquerda, que vai para o nosso cristo espantagado e direto, é como eu falei, a antiga estrada que ia para o São Geraldo, que também sai lá na pista, né, o pessoal usava muito esta estrada para ir para a pista ali, em destino ali, por exemplo, para o Senhor do Bonfim, né, gente? Que legal, né? Mas aí as coisas mudaram, o pessoal usa essa estrada aqui na frente. Então é isso aí, olha lá, que imagem belíssima da Serra da Itiúba. Pessoal, estou aqui na estrada justamente onde vai para o nosso querido espantagado, essa entrada aqui vai destino espantagado. Ali, à minha esquerda, tem a entrada, como falei, do São Geraldo, antigo São Geraldo ali, onde vai para a pista. E aqui à minha frente está a esquerda também ali, que vai para o Ponto Novo, e à direita a estrada, a entrada que vai para o povoado de Bela Vista de Covas, que legal. E lá embaixo está a Serra da Itiúba, que legal, né, gente? Que legal. Hoje o sol está entre as nuvens, o sol aparece, o sol fica entre as nuvens, enfim, mas está bem quente. A temperatura, eu acredito que deve estar na casa dos 28, 29, 30 graus aí, nessa média aí, neste momento, gente. Que legal, tem uma casa aqui, tem uma residência aqui, tem uma serra lá embaixo, pessoal, mas não dá para mostrar para vocês, porque aqui a posição onde a gente está não vai dar para mostrar. Uma serra que dá para ver lá de espantagado, que eu sempre falo quando eu faço matérias por lá, enfim. Mas a gente está aqui para mostrar para vocês esta entrada aqui, ou seja, estas quatro saídas aqui que são importantes aqui da região. Bom, pessoal do canal, estou aqui agora de costas aqui para esta estrada, que é justamente aquela antiga passagem para ali São Geraldo, onde o pessoal costumeiramente usava. A estrada hoje está movimentada, pessoal. Você vê que está passando aqui uns carros, umas motos aí. Está movimentada aqui nesta manhã de sexta-feira. Pessoal, eu falo com você do outro lado, que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada por aqui, para você acompanhar sempre o nosso trabalho. Então, é isso aí. Nós estamos aqui justamente nessas entradas aqui, ou saídas, como a gente costuma falar, né? Enfim, porque aqui é uma estrada muito importante que liga justamente vários povoados. Porque você vindo por esta estrada aqui, principalmente aqui do meu lado direito, que é que vai para espantagado, você tem acesso aí a queimadas. Você vai para a cidade de queimadas e outras regiões. E aqui, na frente, tem ali justamente a saída também que vai ali para o povoado de Bela Vista de Covas. Aí você vai para a Etiúba e vai para as regiões aí do município também. Muito importante, né? E aqui o São Geraldo logo atrás. E ali à frente, à esquerda também, ali para Ponto Novo, que vai para a BR-324, onde você vai para a Feira de Santana, Salvador. E para lá, você vai para o norte aí e vai descambando cabeça dentro aí. Para o nosso querido Nordeste, vai aí Pernambuco e vai subindo até o Ceará lá, para aquelas bandas de lá. Que legal, né, gente? Então é o canal IG Notícias sempre trazendo informação para você. Pessoal, então é isso. Por hoje eu quero agradecer o carinho da audiência de vocês. É uma matéria breve, mas a gente quis mostrar para vocês um pouco aqui, matar a saudade deste ponto aqui. Tem muita gente que no canal aí que sempre que vê essas matérias, sente aquela saudade, né? Então a gente vai tentar dar uma refrescada na memória. Está ventando um pouquinho agora, apesar do sol quente, né? Mas está gostoso aqui a temperatura. Mas é isso aí, gente. Eu sou Edmilson Silva. Eu deixo o meu abraço para você. Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana. Valeu! Nós vamos ficando por aqui. Você vai ficar com o vídeo de Dadai e Francisco, como sempre a gente faz aqui no canal. Você vai rir bastante. Quer conhecer mais? Dá mais risadas? Acesse o canal deles no YouTube, Dadai e Francisco. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço e uma boa noite para você. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer uma caminhadinha. O tempo está bom, não está sol. Falei uma caminhadinha, vai lá em cima do colégio, volta. Já para se enchar os pezinhos. Vai mesmo? Ai, Maria! Bora, acompanha até ali. Tchau, tchau.